Olá, meus doces seguidores! Hoje eu tô aqui com mais uma receita especial pra vocês. E nós vamos fazer juntos um bolo nuvem. É um bolo tão levinho, tão macio, tão gostoso, que parece uma nuvem. E é um bolo repleto de sabores. A gente vai saborizar ainda com calda de laranja. Uma verdadeira delícia, né? E quem não se inscreveu no canal, aproveita pra se inscrever já, porque toda semana tem novidade pra vocês. Vamos aprender essa receita? Vem comigo! Então vamos começar a receita desse bolo, que é levíssima. Uma massa super leve, fofinha e que vai absorver toda a calda de laranja que a gente vai colocar no final. Então pensa num bolo leve, macio e suculento, né? Com bastante calda, bem úmido, bem gostoso. Bom, vou começar aqui com essa tigela. Vou acrescentar as gemas. Essa parte a gente vai fazer na mão mesmo, sem uso de batedeira. Coloquei as gemas, vou colocar o óleo. O óleo, gente, pode ser qualquer tipo de óleo, menos o de soja, tá? Eu não aconselho usar o óleo de soja, porque ele deixa, às vezes, um gostinho residual no bolo que não é agradável. Então aqui eu tô utilizando óleo, suco de laranja, pra saborizar esse bolo. Vou colocar uma pitadinha de sal, é uma pitadinha mesmo, tá? O sal, ele ajuda a realçar os sabores, então a receita não fica salgada, é só pra realçar. E eu vou misturar tudo isso aqui. Então, só misturar. Misturei. Bom, a gente já colocou o suco de laranja, mas a gente pode ainda realçar ainda mais o sabor da fruta, colocando as raspas. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar as raspas da metade da laranja e a outra metade a gente vai guardar pra calda. Dá um sabor bem intenso e gostoso, hein? Claro que você pode utilizar limão aqui, outra fruta cítrica, também dá certo. Então ó, vamos tirar aqui as raspinhas, metade da fruta. Quando a gente raspa assim, a gente utiliza raspas de alguma fruta cítrica, é importante que a gente faça já direto na receita. Porque é na casca que a gente tem bastante sabor, tem os óleos essenciais e quando a gente passa por um potinho e depois coloca na receita, a gente vai perdendo sabor. Então se você fizer aqui, ó, em cima da massa, você vai conseguir agregar mais sabor pra receita, vai ficar bem mais gostoso. Ó, tirei aqui raspas de laranja, só a parte colorida pra não amargar. Então aqui tem bastante sabor, deixa a receita saborosa, perfumada. E agora a gente já vai acrescentar aqui a farinha de trigo. Então vou acrescentar aos poucos, pode peneirar se quiser. Ó, vou acrescentar batendo aos poucos. Tá muito cheirosa a massa já. A laranja vai dando vida, vai dando alma pra receita. Fica uma delícia. Ó. Última parte da farinha. Coloca tudo aqui. E pronto. Essa é a primeira etapa da receita, a gente vai deixar reservada por enquanto. Porque agora a gente vai bater as claras. Então a gente separou as gemas pra essa parte da massa e vai utilizar as claras em outra parte. Se vocês repararem, essa é uma receita que não vai fermento. E mesmo assim ela fica bem fofinha e a massa cresce bastante. Então qual que é o segredo? É a gente bater muito bem as claras com açúcar. Então essas claras vão pegar bastante a iração. E é essa iração que vai fazer o nosso bolo crescer. Então a gente vai fazer essa etapa agora. E é importante fazer direitinho, tá? Pra realmente ficar um bolo nuvem. Vamos pra segunda etapa da receita, que é o grande segredinho. É aqui que esse bolo vira um bolo nuvem. E a gente vai bater então as claras. Vou começar batendo só as claras, sozinhas. E depois vou acrescentar o açúcar. Aqui, super importante, tá? Aqui dica importante. O bolo da batedeira, a tigela, precisa estar bem limpo, tá? Sem resquício de gordura. Então lava bem. Passar um limãozinho também ajuda, que é bem ácido. Tira toda a gordura. Se a gente tem gordura aqui, as claras elas não absorvem todo esse ar. Elas começam a quebrar e não fica legal, tá? Então, etapa importante. Tigela limpa. Agora vou colocar as claras. Tudo de uma vez só. E a gente vai bater até ela começar a espumar. As claras já começaram a agregar, vira uma espuminha. Agora sim a gente começa a acrescentar o açúcar. Então vou ligar a batedeira e vou acrescentando o açúcar aos poucos. E vou deixar bater aqui até dobrar de volume. Olha só o ponto, que bonito. Tá? Bem estável. Com bastante aeração. Então pode ver que as claras dobraram de volume. Olha só, gente. Ponto perfeito. Olha como as claras, elas incorporaram bastante ar. Elas estão bem fofinhas. E é essa maciez que a gente vai ter na massa. Então, depois de batidas as claras com açúcar, eu vou acrescentar nessa primeira etapa da receita. E aqui é importante a gente acrescentar aos poucos. Justamente pra gente não perder essa aeração e o nosso bolo continuar bem fofinho, igual uma nuvem. Parece uma nuvem já, né? Então, vou acrescentando aos pouquinhos. Devagar. Aqui não pode ter pressa. Olha só como já transforma. A gente já consegue entender o porquê é um bolo nuvem. Olha só como fica bem macio. E por isso que a gente não precisa acrescentar o fermento. São essas claras, batidas com açúcar, que fazem o nosso bolo crescer assim. Ó, segunda etapa. Bem bonitão. Ó. Fica uma nuvem mesmo, ó, gente. Parece um algodão de tão macio. Mais um pouquinho das claras. Ó, como elas realmente quase triplicam de volume, né? Falei dobrar de volume, elas quase triplicam de volume. De tão macias que elas ficam depois de incorporar o ar. Ó. Olha a textura da massa. Agora sim, vou acrescentar a última etapa das claras. Ó o quanto rendeu. Viu só como tem que bater bonitinho? Se a tigela estiver bem limpinha, a gente consegue deixar as claras assim, tá? Já parece uma nuvem, né? E mesmo depois de assado, esse bolo vai ficar assim, bem macio. Então vamos lá, gente. Já untei a minha forma. Eu vou usar formas pequenininhas assim. Por quê? A ideia é a gente mergulhar depois esse bolinho na calda. E mergulhar ele inteirinho mesmo, né? Mergulhar, tá? Ele vai ficar submerso. Então, quanto menorzinha a sua forma, melhor, mais fácil vai ser esse trabalho, tá? Então eu tenho aqui essas forminhas com furo no meio. Elas têm 15 centímetros de diâmetro. E eu já untei com manteiga ou óleo e um pouquinho de farinha, tá? Então vocês podem fazer isso em casa também. Pega uma forminha pequena que vocês tiverem. Não precisa ser necessariamente com furo no meio, tá bom? Então, vou distribuir a nossa massa nas formas. Vou utilizar em média três formas aqui. E lembrem-se que a gente não quer perder a aeração. Então, todas as vezes que vocês forem manusear a massa, tenham delicadeza, um pouquinho de paciência, tá? Vai valer a pena depois. Ó, vou colocando aos poucos. Lembre-se também de deixar um espacinho na forma pra massa crescer depois. Então, o ideal é que vocês coloquem aqui a massa até ela atingir dois terços da forma. Sempre deixa um dedinho sem massa, que é onde a massa vai crescer depois na hora de assar. Ó, parece uma nuvem mesmo, né, gente? Ó, uma nuvem de laranja. Massa já tá na forma. Agora a gente vai levar pra assar. E pra gente conservar toda essa maciez, essa delicadeza da massa, é importante que vocês asssem na menor temperatura do seu forno, tá? Então, a gente vai assar por 30 minutinhos a 150 graus. E depois, por mais de 30 minutinhos a 130 graus. Se você não conseguir atingir essa temperatura baixinha, assim, do seu forno, você pode assar 180 em banho-maria, tá? Isso é bem importante. Bom, vamos lá? Vamos assar a massa que daqui a pouquinho ela tá pronta. Muito bem, enquanto a nossa massa tá assando, a gente vai fazer a calda. E pra fazer a calda, vamos colocar 750 ml de suco de laranja. Então, esse é um suco de laranja já peneirado, pra tirar as sementinhas, pra tirar, né, o gominho, né, aquelas partezinhas da laranja. E eu vou colocar também 100 gramas de açúcar. Um pouquinho de açúcar, tá? Lembra aquela laranja que a gente tirou metade das raspas aqui, metadinha da laranja? A gente vai agora colocar o restante aqui na calda. E pra deixar ainda mais gostoso, mais saboroso, mais cheiroso, a gente vai colocar especiarias nessa calda. Então, eu tenho aqui, ó, canela em pau, tenho cravo, você pode também colocar um pouquinho de noz moscada, que fica uma delícia, uma pitadinha de canela em pó, se você não tiver a canela em pau. Agora, a gente vai levar pro fogo. E quando levantar a fervura, a gente vai deixar ela ferver por uns 5 minutinhos. E agora, a gente vai mergulhar esse bolo super levinho na calda. O que que vai acontecer? Ele vai absorver toda essa calda de laranja e vai ficar bem molhadinho, bem gostoso, e não vai perder a leveza e a delicadeza. Então, o que que a gente precisa fazer, ó? Tô tirando o bolo do banho-maria. Açaí em banho-maria é super importante. E ainda morninho, eu vou desenformar. Então, vamos tratar esse bolo com muito carinho, com muito cuidado, porque é uma massa super delicada. Ó, parece uma nuvenzinha, gente. Aqui. Agora vamos desenformar. Tcharararam. Olha que lindo! Ó, o vaporzinho saindo. O bolo ainda tá morninho. E desse jeitinho que a gente vai dar um tibum nesse bolo. Então, ó, ele vai... Você vai mergulhar o bolo aqui na calda, vagarosamente. Pra ele absorver todo esse líquido e esse sabor da laranja. Então, ó, a gente vai devagarzinho assim. Vocês vão percebendo que ele vai absorvendo a calda. E agora eu vou apertar o bolinho aqui, ó. Um tibum completo. Sempre com delicadeza, tá? Lembrem que é uma massa bem leve. Se vocês apertarem demais, corre o risco dela quebrar. Ó, que lindo! Absorveu toda a caldinha. Agora eu vou mergulhar aqui. Tiro o excesso. Olha a maciez. A nossa massa absorveu toda a caldinha. Tá super úmida. Agora, com cuidado, eu vou deixar essa massa descansar numa grade. Pra gente tirar o excesso da calda. Vou fazer isso com o restante. Então, as outras duas massas... Vou repetir o processo. Olha como ele é fofinho! Fofíssimo! Parece uma nuvenzinha. Olha só, gente. Já transferi o bolo pra um pratinho de apresentação. Agora eu vou finalizar com chantilly. Que é uma cobertura super leve. E vai combinar também com a leveza dessa massa. E agora é só fazer esse trabalhinho assim. Que bonito que fica. E se quiser ainda, dá pra polvilhar um pouquinho de açúcar. Pra dar aquele último toque especial. Ó, gente. Tô usando aqui açúcar gelado. É um tipo de açúcar que tem um pouquinho de gordura na composição. Então, ele dura mais tempo. Quem não tiver o açúcar, pode utilizar o açúcar de confeiteiro. Ou simplesmente usar o chantilly. Ou servir esse bolo também sem decoração. Porque ele fica uma delícia. Ele é super leve. E ele absorve bastante a calda. Então, tem muito sabor. Gente, é uma receita fácil. Mas tem que seguir um passo a passo. Pra ele ficar assim. Perfeitinho e bem leve. Vou cortar pra vocês verem. Como ele absorveu toda a caldinha. Então, além de ser uma massa bem leve. Ela também fica úmida. É um bolo maravilhoso. E perfeito também pra vocês servirem bem geladinho. Fica uma delícia. Acompanhado de um cafezinho. E olha a leveza dessa massa, gente. Uma fatia super linda. Olha só, gente. A leveza desse bolo. Gente, é sério. Façam essa receita. Vocês vão amar. Eu acho que vocês nunca provaram nada parecido. Porque é uma massa muito leve. E muito úmida. Espero que vocês tenham gostado da receita. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. E o que vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo vídeo.